Olá, pra você que chegou no meu vídeo, e assim como eu amo produções com barbantes, com crochês, hoje, gente, é a quinta parte dessa mega encomenda que, graças a Deus, tá pronta, é a parte final. Lembrando que eu sempre falo de onde eu tirei cada peça e falo o valor de venda. Todas essas peças aqui, gente, já foram mostradas no canal, tá? Aqui tem da parte 1 à parte 4, porém, amanhã eu vou relembrar todas elas. E lembrando que todas elas eu dou peso, medidas, vídeo aula de onde eu tirei e valor de venda. O vídeo de hoje, gente, são os barradinhos, mas peço, por favor, que ainda não pulem o vídeo. Os barradinhos, gente, tem dicas ótimas aqui. De repente, você trabalha, já tá bastante acostumado, mas de repente não. E tem alguma palavra aqui que faça sentido nesse vídeo de vocês, pra vocês. Então, gente, vamos dar uma chance aí aos vídeos de barradinhos? Os vídeos de barradinhos, gente, são menos vistos aqui no YouTube, não só no meu canal, mas de outras artesãs também. São menos vistos do que os vídeos de tapete, gente. Mas, pra você que não faz barradinho, eu faço, faço assim, tô começando a fazer. Já fiz, mas eu nunca encaixo o barradinho aqui no meu tempo. Porém, é uma coisa, é muito bom de fazer e é um dinheiro rápido e atrai novos clientes também. Então, gente, bora lá para o vídeo de hoje? Olá, meninas e meninos. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Erika e, desde já, peço que se você ainda não é inscrito, que se inscreva aqui abaixo, gente. Ativem o sininho no modo todos. Mas, também, deixem o like. Deixar o like é muito importante, porque assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo. E sempre quando eu postar um vídeo novo, vai recomendar pra você e vai mandar também pra muito mais pessoas. Gente, no vídeo de hoje, como eu disse aí, a parte 5 dessa encomenda. Amanhã, no vídeo de amanhã, eu vou colocar todas elas no chão e falar um pouquinho dela e o quanto que a cliente pagou dessa encomenda aqui, tá? E, gente, aqui todos os materiais que eu utilizei. São dois kits de 10 panos de prato. E, gente, como eu disse pra vocês, muita gente faz, vende e muita gente nem gosta de assistir esses vídeos. Mas, gente, isso daqui eu vejo tantos artesãs aqui no YouTube e eu vejo aqui pra mim também. Porém, eu tenho bastante comprado, eu preciso, tem bastante pedido e muita gente que não encomendou, mas está esperando eu fazer. Então, gente, tem uma boa saída sim, tá? O que acontece com a maioria dos panos de prato? Muita gente consegue colocar o valor que acha justo, né, que deseja e consegue vender. Porém, em outras regiões, gente, o pano de prato é como um chamariz. Então, é uma estratégia pra conseguirmos novos clientes ou venda rápida. Porque isso daqui é um giro rápido de dinheiro, tá? Então, o que acontece? Muitas artesãs fazem, né, os barradinhos um pouco mais em conta. Pra isso, você precisa pesquisar panos de prato mais em conta. Vejam aqui no YouTube todos os vídeos, eu assisto todos, gente. Todos os vídeos que eu vejo que tem barradinhos, produções de panos de prato, eu tô assistindo. Na minha região fala-se guardanapos, né? Mas aqui no YouTube, a maioria das regiões falam-se panos de prato. Então, gente, a maioria que fala aqui no YouTube, fala de onde comprou. Muitos vídeos, tem links no vídeo, tem contatos. Então, dá pra gente pesquisar. No meu caso aqui, não vende, tá? Onde eu moro. Então, tem que ser tudo pela internet. Então, dá pra pesquisar sim, achar um paninho mais em conta. Fazer uns barradinhos mais em conta. No caso desse aqui, ele tá um pouquinho maiorzinho, mas ele é bem econômico. Mas tem uns barradinhos aqui, mais simples, que dá pra ganhar dinheiro assim. E o que acontece? Muitas vezes, a pessoa que vai comprar, nem é a sua cliente. Você tem que postar sempre nas redes sociais, nos status. E, gente, quem que casa no mundo que não precisa de um guardanapo? Entenderam? Então, apesar que muitas pessoas dizem que não vende, que já tentaram e perderam, acabaram até dando de brinde porque não teve venda. Mas será que não teve venda? Talvez, talvez, porque o valor estava um pouquinho elevado. Porque, gente, que casa seja da mais humilde, da mais simples possível, até das mais lindas aí, né? Vamos dizer, as casas de rico. Quem que não tem um guardanapo na cozinha? Né? Então, todo mundo precisa de guardanapo. Então, se não tá dando saída, procura aí uns biquinhos um pouco mais bonitinhos, porém econômicos. Coloca um valor acessível até começar a sair. Aí, dependendo com o passar do tempo, se você acha que deve aumentar, aí você vai aumentando uns pouquinhos, mas tem saída sim. Porque muita gente, através dos panos de prato, acabam fazendo encomendas de outras peças em crochê, tá? Então, gente, eu vou arrumar o celular aqui pra mostrar as estampas e de onde eu tirei os barradinhos. Fiz aqui, gente, 20 panos de prato e 5 barradinhos diferentes. Aí, vocês vão deixar aí nos comentários qual barradinho vocês gostaram mais. Pessoal, muitas perguntas que eu recebo nesse tipo de vídeo é qual linha que eu utilizo e qual agulha. A agulha que eu utilizei aqui é 1.75, tá? Então, essa agulha que eu utilizo, às vezes eu faço com a agulha número 2, porém, eu estou fazendo com a 1.75. As linhas que eu utilizo, gente, a maioria aqui é pérola, porque eu tenho um estoque bem grande aqui comprado há mais de um ano já. Então, eu tenho muita linha pérola. Dentre elas, gente, eu tenho essas daqui, ó, que são a pérola com brilho. Tenho aqui também a pérola normal, tá? E a pérola neon, certo? Tenho aqui também alguns Anne, tá? Mas Anne são bem poucos, então, eu tenho a linha Anne. Essa daqui também é uma pequenininha de uma compra já faz tempo, que eu já mostrei aqui no canal. Então, são praticamente essas daqui. O tex dela, gente, pra quem pergunta, é 2.95 barra 3 das linhas pérola. A Anne, gente, é 2.95, então, o tex delas, que são a espessura do fio, é praticamente a mesma coisa. Qual é melhor? Gente, a qualidade da linha Anne, lógico que é melhor, assim como também o preço dela é um pouquinho mais elevado. Porém, as linhas pérolas, elas também são muito boas, tá? Dá pra fazer facilmente o bico de prato com elas. Elas são lindas, só que são uma qualidade um pouco menor, certo? Qual das duas linhas mancham? As duas, gente. Se lavar com água com cloro, com água sanitária, tá? Então, aí entra a que boa, né, em algumas regiões, a candida, enfim. Se coloca, tem que lavar com produto sem cloro, tá? Senão, vai manchar assim como qualquer roupa nossa mancha. As linhas dessas daqui são 100% algodão. E essas daqui, gente, deixa eu ver aqui se eu encontro. São 85% algodão, tá? Então, assim como as nossas roupas, temos que ter cuidado ao lavar as nossas peças. O famoso fio de seda, que é o fio de polipropileno, não mancha, tá? Então, aí tem as vantagens e desvantagens. Eu pretendo, sim, trabalhar mais pro futuro, né, com o fio de polipropileno. Porém, gente, eu tenho muito dessas daqui. Então, sem condições agora, tá? Então, primeiro eu tenho que utilizar as que eu tenho compradas, pra depois resolver, como que fala, renovar o estoque de linhas, né? Porém, o único empecilho que eu acho que eu vejo na linha de polipropileno é se caso a pessoa for passar a ferro, não pode passar o barradinho, não, o pano de prato com o ferro muito quente, porque a linha de polipropileno vai derreter. Mas, hoje em dia, né, não são muitas pessoas que passam guardanapo, certo? Então, gente, olha só, o meu primeiro aqui, tentei fazer bem variado, não sei se eu repeti alguma cor aqui, eu creio que não, estampa repetir apenas uma. Então, fiz esse barradinho aqui, deixem aí qual barradinho é mais bonito. Esse é o barradinho 1, da Josi de Paula Crochê, um barradinho bem famoso aqui no YouTube. Olha só a estampa. Outra pergunta que me fazem bastante é, onde você comprou esses panos de prato, Érica? Gente, eu tenho um estoque aqui muito grande, foram todas essas remessas aqui, tem umas três remessas no Mercado Livre aqui, ó, do ano passado, tá? Então, não tem link pra comprar. Como eu disse, tem que pesquisar. Muitos daqui são os paninhos antigos que a Josi de Paula vendia, porém, são os panos pés de galinha, tá? Porém, eles estão sem no momento, mas vocês podem entrar lá no canal da Josi de Paula Crochê, que tem links lá de outros tipos de panos de prato na loja da Shopee. Porém, esses daqui não tem mais. Olha, gente, esse daqui eu fiz com a linha Anne, olha que lindo. Eu amei o resultado desse amarelo. Tenho aqui também um casal de corujinha lindo, no mesmo bico. Como são 20 panos, gente, olha que linda essa pérola brilha. Como são 20 paninhos de prato, eu escolhi cinco barradinhos diferentes, tá? Então, eu passei cada um, cada barradinho eu passei em quatro guardanatos. Esse foi o último que eu fiz. Essa joaninha aqui ficaria lindo, um vermelho, alguma cor mais viva. Porém, como foi o último, estava sobrando essa cor aqui, aí eu resolvi passar ela mesma. Esse daqui, gente, eu não ia fazer desse tamanho, eu ia fazer com duas carreirinhas. Porém, como o primeiro eu errei, como que você erra um paninho simples desse? Gente, é simples, ó. São carreiras de vai e vem, tá? Então, no caso desse daqui, pra mim fazer ele com três carreirinhas, que era o que eu queria, eu teria que ter contornado todo ele primeiro com o caseado. E aí, sim, fazer a primeira carreira, a segunda voltando e a terceira com o picô. Porém, como eu fui até aqui, na hora que chegou aqui, eu não contornei, eu voltei do lado do avesso. E aí, eu resolvi fazer o biquinho, porque se eu fosse voltar, eu teria que fazer ele com quatro carreiras, tá? Ou então, cortar o fio, dar a volta e dar a última aqui, pra última carreirinha ficar do lado direito. Aí, eu resolvi, falei, não, os outros estão maiorezinhos, né? Estão maiores. Eu vou fazer esse mais simplesinho aqui. Então, eu fiz ele apenas aqui com duas carreiras mesmo. Porque foi o único, né? Então, olha, gente, esse paninho, que lindo. Esse daqui também é um azul da linha Pérola. Tá bem bonito. Esse daqui também foi com a linha Pérola. Essa tem brilho. Fiz esse daqui, gente, olha que gracinha. Verde e água. Tentei aproveitar as linhas que já estavam abertas. Essa corujinha, a princípio, eu olhei ela, não tinha muita opção de cor, mas eu coloquei esse bico mostarda aqui com brilho. Eu achei que ficou bem lindo. Aqui, uma outra corujinha diferente. Aqui, gente, então, aquele é o barradinho 2 e esse aqui é o barradinho 3, tá? Então, deixem aí qual dos barradinhos vocês acharam mais bonito. Então, esse daqui é o barradinho 3. Olha só, é muito lindo também. Vou deixar aqui, tanto na descrição do vídeo, como no primeiro comentário fixado, o link da playlist de barradinhos da Josi de Paula, tá? Olha, também o barradinho 3, olha que roxo, gente, bem escuro, tá? Estampa de gatinho, essa estampa eu repeti. Então, eu vou deixar o link, vocês entrem lá no canal dela, que tem mais de 30 barradinhos diferentes, tá? Olha, gente, o neon, ele é bem vivo mesmo essa cor. Agora, gente, é o barradinho número 4. Olha que lindo. Esse daqui foi com a linha Anne, bem simplesinho, bem famosinho também esse biquinho aqui. Então, esse é o número 4. Esse daqui, gente, também foi com a linha Anne, olha que verde lindo. Pessoal, não convidei pra vocês também pra conhecerem o meu Instagram e o meu Facebook. Os links também estão aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário de todos os meus vídeos, tá? É só vocês clicarem que vocês vão direto pra lá e vão ver como que eu tiro as minhas fotos, né? Ter uma base aí. Esse é um lilá, gente, com brilho, olha que lindo. E aqui, gente, o barradinho número 5. Esse daqui eu fiz com o preto, olha que lindo. Preto com brilho. Olha só. Esse daqui na videoaula, ele está com duas cores lá. Porém, eu quis fazer ele com uma cor só. Olha, gente, que lindo. Essa é a linha Pérola também, olha só. Ela está bem encorpada. Ela não é uma linha tão fininha assim, não. Esse daqui, gente, também foi a linha Pérola, olha só. Que barradinho lindo. Olha essa estampa, gente, pra quem gosta de bichinhos aí. Estampas mais delicadas. E por último, gente, esse daqui. Esse foi com a linha Anne. Olha que vermelho maravilhoso. E aí, gente, o que vocês acharam da produção? Qual barradinho vocês gostaram mais? O número 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5? Gente, aqui na minha região, como eu disse para vocês, eu estou vendendo a R$8,00 um paninho desse. Quanto que vocês podem vender aí? Nossa, Érica, tá muito barato. Sim, se aqui está barato, na sua região, você pode vender um pouco um valor mais acima, tá? Muita gente, muita, muita mesmo, que eu vejo aqui na plataforma, a maioria das pessoas, gente, vende a... É, a maioria não. Muitos vendem a 6, a 7, a 8. Mas, muita gente mesmo, bastante, vende a R$10,00, tá? Porém, eu creio que aqui, se eu colocar a R$10,00, eu não vendo, tá? Então, aqui, o que que eu faço? Tá R$8,00 cada paninho desse. Não faço barradinho maior que quatro carreiras, tá? Então, tá R$8,00 cada barradinho, cada paninho. E o kit com três ainda, por R$20,00, tá? É o kit que mais sai três por R$20,00. Eu estava fazendo dez panos de prato a R$65,00, tá? Também é uma opção. Porém, muita gente aí vende kit semaninha. Eu nunca montei nenhum, não sei se tem saída ou não. Muitas pessoas fazem aí o kit semaninha, que são sete panos de prato, né? A R$50,00 ou a R$60,00, entenderam? Então, aí, depende da sua região, de onde você vai. Como eu disse, pra chamar, gente, esses biquinhos, assim, com duas carreirinhas, tem pessoas que fazem até uma carreirinha apenas, é um biquinho muito econômico. E ainda tem gente, sim, que vende a R$5,00 o paninho de prato, ou a R$6,00. Porque tem muitas pessoas que moram, gente, perto de fábricas, tá? Então, tem muitos lugares, regiões, que têm fábricas de panos de prato. Então, conseguem um valor bem mais em conta, tá? Não é o meu caso aqui. Então, se você tem acesso aí a um lugar que compra, o pano de prato mais barato compensa muito. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Vou até deixar esse amarelo por cima aqui, que ele tá lindo. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Hoje, aqui, eu estou gravando no domingo mesmo, vai subir esse vídeo, tá? Então, que vocês tenham aí um abençoado domingo e uma excelente semana. No vídeo de amanhã, de segunda-feira, eu vou mostrar toda essa encomenda, tá? Com toda aquela pilha ali de tapetes que eu mostrei pra vocês. E o valor de venda de cada um, vou relembrar eles pra vocês, tá? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o vídeo de amanhã. Tchau!